Não tô enxergando, não. Olha. Opa, e aí? Vem aqui um minutinho, vem aqui, vem aqui. Ó. E aí, mano, você tá bem? Tudo bem? Eu tô ótima. Peraí, só um minutinho. Levi, deixa eu te fazer um papo sério aqui. Um papo reto com você. Primeiramente, primeiramente. Primeiramente. Eu queria te agradecer, velho. Porque, tipo assim, eu precisava ouvir aquilo, tá ligado? Eu precisava muito ouvir aquilo. Porque, tipo assim, quando eu cheguei aqui, eu era uma pessoa que eu queria agradar muito todo mundo. Então, querendo agradar todo mundo, eu acabo deixando de fazer muita coisa. Tá ligado? E eu não vou agradar todo mundo. Não tem como agradar todo mundo. É impossível. Eu percebi isso na prática, tá ligado? Então, assim, o melhor a se fazer é ser você mesma. Eu conversei com algumas pessoas. Conversei com Caveira. O Caveira falou que ficou muito feliz por você ter entendido o meu lado. E, realmente, eu fico muito feliz com isso, tá ligado? Eu quero te agradecer por isso. Por você ter entendido o meu lado. E te dizer que eu não quero... Você falou que ia me cobrar o dobro. Eu não quero fazer o dobro. Eu quero fazer o triplo, entendeu? Porque... A prefeitura. Não, pô. É que tá ligado. Eu faço tudo. Então, assim... Eu não quero ser um cubano da vida prometendo entregar. Eu quero prometer entregar, tá ligado? Tu conheceu o cubano? Não sei o que, né? Tamo aí. Aí, é o seguinte, Levi. Eu fiz algumas coisas aí no final de semana. Conversei até com o Cross, acredita? O Cross é muito foda. Inclusive, te falar um negocinho aqui. Essas contratações de peso que você entregou, você entregou pra caralho, viu? Porque foi um ar diferente pra família. Tipo assim, deu uma confiança do caralho. Sim, pra caralho. Os moleque é foda pra caralho. O Gordão, o Cross, o Panics. Tipo assim, eles trouxeram a confiança do caralho pra todo mundo, tá ligado? Faltava isso. É do caralho. Eles são foda, eles são foda. Então assim, você não errou em nenhuma das contratações que você fez. Isso eu posso te dar certeza. Conversei com alguns. Perfeito. E eu também não quero que você tenha errado na minha, entendeu? Não quero. Não quero nunca, entendeu? Então assim, eu vou dar o meu máximo. Eu já tô dando, na real, lá ele. Então assim, eu queria te fazer um pedido. Tipo assim, desde que eu cheguei aqui, eu queria ser alguém que eu não sou. Tá ligado? Só que eu quero ser quem eu sou mesmo. Eu quero ser eu, Thaís, tá ligado? Eu quero fazer o que... Ah, eu quero fazer o que eu vim aqui pra fazer. Eu tava deixando de fazer. Eu tava deixando de lado o que me destacou e o que me fez estar aqui, tá ligado? Chegar até aqui. E eu quero fazer o que me fez chegar até aqui, tá ligado? Então assim, eu queria te pedir uma oportunidade pra fazer o que eu faço de melhor. O que você faz de melhor? O que eu faço de melhor organizar. Eu gosto de organizar, eu gosto de problema, eu gosto de resolver problema. Então eu queria que você jogasse nos meus peitos a cocaína pra eu supervisionar e ficar à frente da fabricação dela. Porque isso eu sei fazer, tá ligado? Eu gosto de fazer essas coisas, eu gosto desses papos sérios, eu gosto de fazer isso, tá ligado? Eu ensinei o chau-chau e o gordão a fabricar. E eu gosto pra caralho de ensinar, eu gosto pra caralho de fazer esses bagulhos, tá ligado? Separar os bagulhinhos, mandar eles fazerem. Contra-proposta rápida. Fala pra mim. Eu preciso que a minha favela, ela fique movimentada. Eu preciso que a minha droga, além de fabricada, né, que é uma coisa muito interessante. Eu preciso que ela seja vendida. Eu não vou ficar esperando que o movimento do vapo esteja bom ou esteja ruim. Esteja bom ou esteja ruim. Eu preciso que a minha droga me dê lucro. É isso que eu quero fazer. Porque eu tô ganhando tanto. Então se você falar que você vai chamar a responsa, legal. Eu bato no meu peito e falo. Só que tem que chamar a responsa, tá me entendendo? Eu chamo a responsa, eu chamo a responsa. Se isso aí, eu sou a melhor pessoa pra fazer isso. Você sabe disso. Eu amassei na... Deixa eu ver como é que vai ser. Pode fazer. Fabricação da droga e vapo funcionando. Com certeza. Eu vou amassar, véi. Eu bato nos meus peitos aqui, ó. Eu bato nos meus peitos e te falo. Isso aí, eu amasso. Eu sou a melhor pessoa pra esse serviço. Eu sou a melhor pessoa. Tá ligado? Falou e disse. Então tá bom. É isso que eu quero. Vamos ver se vai ser a cubana ou não. Não, não vou ser não. Não vou ser nunca, jamais. Já basta um. Prometeu, cumpriu, hein? Cumpri. Boa sorte, Thaís. Tamo junto, ô chefinho. Muito obrigada aí, viu? É mais, quero ver como é que vai ser. Você tem experiência com estufa também, né? Com certeza, com certeza. Isso aqui eu bato nos meus peitos. Eu sei o que eu tô fazendo. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Fechou, então. Muito obrigada. Agora eu queria te fazer uma coisinha aqui. Assim, discutir com você aqui. É que tipo assim, no dia lá que eu te mandei uma localização pra você me buscar, né? Que eu tava lá no Monte Chile, não sei se você lembra dessa parte, né? Nossa. Tava longe, hein? Tava longe, tava longe. Aí eu te mandei uma localização. Você acredita o que aconteceu? O que aconteceu? Um gavião pegou meu celular. Você acredita? Puta merda. Pois é. Aí eu saí correndo atrás do gavião pra tentar buscar. Tá ligado? Aí eu tropecei, saí rolando e bati o nariz numa árvore. Você acredita? Quebrei o nariz. Desmaio. Quebrei o nariz e desmaiei. É, aí o nariz tava tudo inchado. Aí começou a vir uns passarinhos no meu coisa. Me chama de irmã do Miqueias, de BRKK versão feminina, de Laude Coringa, de não sei o quê. É, não pra caralho, tá ligado? Meu nariz ficou enxadaço, ficou grande. Não, seu nariz tá legal, tá legal. Não, que agora diminuiu. Mas é, não pra porra que eu recebi. Aí você sabe o que acontece? Hã? Meu nariz ainda tá quebrado, você acredita? Tá quebrado. Tá quebrado. E sabe o que que você vai passarar? O quê? Acho que você sabe o que que você vai passarar. Acho que você tem que redimir, não tem não? Porque meu nariz tá quebrado por sua causa. Peraí, deixa eu ver se a gente tá falando a mesma coisa. Você caiu. Uhum. E quebrou o nariz. Quebrei o nariz. Aí você tá falando que eu sei o que vai fazer pro seu nariz acabar. Aham, é, passará. Não existe um ditado aí. Você tá me chamando de narigudo? Não, tem um ditado aí. Um ditado bem famoso. Que sara tudo quando você dá. Vixe, mãe, que papo é esse, meu irmão. Sara tudo quando eu dou. Meu Deus, você sabe. É só pensar um pouquinho. O que que faz, o que que a mãe faz quando você machuca? Ah, agora tá perdendo. Uhum, é. É, tá quebrado por sua culpa. Acho que você tem que resolver isso aí. É. Pois é. Então, tipo, aqui, agora? Aham. Você não sustenta, não? Você não sustenta, não? Não sustenta seus B.O., não? É que eu tá aí. O que que acontece? Você sabe que eu tô namorando, né? Ô, 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 Levi, acho que você esqueceu que você me deu um beijo na garagem e depois pediu o seu amor lá em casamento. Só isso, né? Inclusive, sabe o que que ela fez? Você, além de me beijar e pedir ela em casamento, você, ela, a primeira coisa que ela fez, depois que, né, você pediu ela em casamento, foi me falar minha cabeça. Nossa, vou entregar a cabeça da Thaís lá no casamento. Sabe o que que você fez? Pior que eu tô dividindo. É, é, sabe o que que você fez? Você me convidou pro casamento, você acredita? E sabe o que que eu fiz? Não. Eu fui, eu fui de preta ainda, de luto. E olha que nem fui eu que morri. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Eu faço essa daí, porque a gente, querendo ou não, a gente se olha meio pá mesmo, eu sinto isso. Só que você tá vendo que na nossa esquerda, na sua direita, no caso, tá a nossa tropa. Então, a galera... Aí não dá, aí não dá. Alô? Oi, Thay. Não tô te escutando se eu estiver falando. Amassa nessa oportunidade. Tamo junto ao Leonardo. Alô, onde você for, teu nariz, chega primeiro. Vai tomar no seu cu, Graciela. Eu vou trabalhar, tá? Fechou. GG, chat. GG. Aqui, ó, eu sustentei. GG. Aqui, ó, que eu sustento, porra. Aqui, ó, sustento. Aqui, ó, sustento. Falei, eu prometi e cumpri. Ô, Miro, você tem certeza que isso aí é na sua mão? O que é esse aqui, ó? Tchau, tchau. Aqui, eu cumpri. Eita. Aguarda imitar, mano. Eu tirei o... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.